Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Meu nome é Alexandre, você que está aqui visualizando, está dando like. Queremos agradecer a Deus pela sua vida e você ainda que não é inscrito, pedimos a vocês que estejam se inscrevendo no canal. Nós estaremos hoje falando sobre escatologia, que é o estudo das profecias dos últimos tempos. Nós iremos citar uma palavra aqui em Mateus capítulo 24, e o versículo de número 3, que diz assim, E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, nós sabemos que esse estudo é um assunto que tem várias correntes, é um pouco complexo, mas isso não impede de nós estudarmos a palavra de Deus, saudavelmente, equilibradamente. Nós temos aqui seis materiais para poder estudar sobre o livro de Apocalipse, sobre as correntes que falam sobre o arrebatamento da igreja. E o primeiro livro que nós estaremos citando aqui é esse aqui, A Doutrina das Últimas Coisas, de Haroldo Alisson. Também é muito bom, ele vai falar sobre o milênio, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento da igreja, de suma importância, da editora Batista Regular. Temos um outro livro também, que é o de Scofield, manejando bem a palavra da verdade. Também é um livro pequeno, mas também profundo. O mesmo autor da Bíblia é Scofield, muito bom esse livro. Nós temos um outro livro também, A Segunda Vinda, de John MacArthur. Um excelente livro para você estudar sobre a escatologia. Ele mesmo tem a visão da iminente volta de Cristo. Ele crê que Jesus virá antes da grande tribulação. Um excelente livro esse. Nós temos aqui um outro livro de Severino Pedro da Silva, que é um autor brasileiro, por sinal, é um dos best-sellers da CPAD. Ele escreveu diversos livros e esse aqui é um dos best-sellers. Apocalipse, versículo por versículo. Um excelente livro também. Um outro livro é o de D. Elgiledi, da editora Vida Nova, da série dos comentários de Bolinha, Introdução e Comentário. Dos 20 comentários temos que é o último esse, que é o de D. Elgiledi. E temos, por último, o de Hernande Dias Lopes, também, que é o famoso pregador presbiteriano. Apocalipse, o futuro chegou. Então, um livraço também aqui. Nós temos aqui seis livros sobre escatologia para você estar estudando. É a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando.